Nas mãos do Senhor, domingo 28 de março de 2021, um testemunho poderoso. Um dia a menina disse à sua patroa, Senhora, se o meu Senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Segundo o rei 5, 3. A Síria, em uma ocasião, invadiu a terra de Israel e trouxe de lá muitos prisioneiros, dentre eles, uma menina que foi levada para servir como empregada da esposa de Naamã, um homem respeitado e general do exército sírio. Ele sofria de uma doença, a lepra, hoje conhecida como ranceníase ou doença de rancen. Ao contrário de hoje, naquele tempo, a lepra era uma doença terrível e sem cura. Os doentes sofriam muita discriminação e eram separados do convívio social, evitando assim o contágio, por se tratar de uma doença altamente infecciosa. A pequena menina escrava, vendo o sofrimento do seu Senhor, disse as palavras do verso de hoje, Senhora, se o meu Senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. O profeta a quem se referia era Eliseu, profeta em Israel e homem de Deus. As palavras da menina chamaram a atenção da esposa do general, que logo o fez chegar aos ouvidos de seu esposo Naamã. Quando estamos doentes, ficamos atentos a todos os remédios que nos ensinam. Portanto, Naamã deu crédito ao conselho daquela simples escrava israelita e fez os preparativos para visitar Israel à procura do tal profeta curandeiro. Mesmo Israel sendo um país inimigo, o general não levou isso em consideração. Sua saúde estava acima de qualquer rivalidade. Preparou uma comitiva que se dirigiu diretamente à casa de Eliseu. A história teve um final feliz. Naamã foi curado seguindo a recomendação do profeta para se banhar sete vezes no Rio Jordão. Mas quero chamar sua atenção para a pequena escrava israelita. Essa menina, apesar de ter saído de sua terra natal e ser levada cativa para servir como escrava em outro país, não fez dessa desventura um motivo para lamento e amargura. A escritora norte-americana Ellen White, escrevendo sobre o assunto, nos diz Deus sempre nos dá oportunidades para falar de seu amor às pessoas. Aquela menina foi ensinada em casa a falar do amor de Deus aonde quer que fosse. Quando falamos da missão de levar o evangelho a todas as pessoas, muitos dão escusas como eu não sei falar, muito menos dar um estudo da Bíblia para alguém. Assim procedendo, deixam de cumprir a ordem do mestre e de por todo o mundo e pregar o evangelho, conforme Marcos 16, 15. Fale de Jesus e da transformação que fez em sua vida. Isso será de grande impacto na vida de pessoas que sofrem nesse mundo de trevas sem Jesus. Que alegria ter passado esse momento com você. Um dia nos espera. Aproveite bem para apresentar Jesus àqueles que você encontrar nesse dia. Se você gostou dessa mensagem, aproveite para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Quero orar com você. Pai do Céu, queremos falar do sacrifício de Jesus na cruz para as pessoas. Precisamos contar o que o Senhor fez em nossa vida e assim ajudar outros a te encontrarem. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.